O homem, ele aguarda há um mês por uma cirurgia ortopédica de urgência. O paciente está internado na UPA Norte, aqui em Juiz de Fora, e segundo o laudo médico, o quadro dele pode piorar, gente, caso essa cirurgia não seja feita. Vamos assistir essa história aqui, entender o que está acontecendo com ele. Matheus fraturou o úmero, o maior osso do braço. Nos primeiros dias, sentia muita dor. A fratura foi bem aqui, está bem inchada aqui, está bem diferente do outro braço, está vendo? Eu não consigo levantar ele acima disso aqui, por causa da fratura. O Matheus sofreu um acidente doméstico no dia 30 de outubro. Ele veio para a UPA Norte, onde deveria receber o primeiro atendimento e ser encaminhado a um hospital, onde a cirurgia pudesse ser realizada. Mas, há mais de um mês, está no mesmo lugar, aguardando ser chamado para o procedimento. Sem respostas, porque cada hora vem um e dá uma notícia diferente. Outra hora, um vem e fala que não tem material. Outra hora, a outra aparece e fala que não tem especialista na área. O ambiente está aqui, praticamente, o que foi um direito de pessoas que realmente precisam. Um laudo médico atesta a necessidade cirúrgica urgente sob risco de piora do quadro. Não obtendo sucesso, o rapaz, de 24 anos, acionou a justiça. Na decisão expedida no dia 11 de novembro, o juiz determina que o município realize a transferência do paciente para um hospital especializado da rede pública, ou até mesmo particular, devendo, se for o caso, custear as despesas em unidade particular com os recursos do SUS. Mesmo assim, sem sucesso. Com o tempo que eu estou aqui, o rosto já está calcificando e está calcificando errado. Ou seja, eu não consigo levantar meu braço, eu não consigo movimentar e eu preciso dessa cirurgia. Porque como eu trabalho como autônomo e eu não tenho renda fixa, eu preciso trabalhar. E eu não consigo trabalhar com o braço desse jeito. Eu estou perdendo financeiramente aqui dentro e vou perder financeiramente lá fora, no pós-cirúrgico. Por conta do tempo que passa em um quarto da unidade de pronto atendimento, Matheus afirma ter desenvolvido ansiedade. Ele também se preocupa com a possibilidade de se infectar com outras doenças, como a Covid-19. Porque o banheiro aqui é coletivo, então você não sabe quem toma banho antes de você, quem toma banho antes de você, quem toma banho de infecção. Você corre o risco. Se você pegar uma infecção tomando banho num banheiro coletivo, e a compra dessa placa, que eu não entendi o porquê, até hoje está demorando, sendo que já entrei com a ordem judicial. E tem o laudo médico com o risco de piora do quadro.